Olá, sejam todos bem-vindos à Agenda Cultural, o programa da LFTV que te dá dicas de entretenimento para o seu final de semana. Vem comigo! Nesta sexta-feira ocorre na Barraca Prainha, em Vilas do Atlântico, shows de clariana, água fresca e negra cor. Haverá também participação especial do cantor Adão Negro. O evento começa às 18h. Participe! E é dada a largada nesta sexta-feira da lavagem de Monte Gordo, que se estende até segunda. Nestes dias haverá apresentações de cortejos culturais e de baianas e também de bandas locais. Neste sábado ocorre também a lavagem de Vila de Abrantes, em Camaçaria, a partir das 9h da manhã. A festa se estende por todo o sábado, com apresentações de grupos culturais da cidade e bandas como La Fúria. A Agenda Cultural fica por aqui, mas não deixe de ficar informado acessando nosso portal e redes sociais. Um bom final de semana! Tchau, tchau! Tchau, tchau!